Temos imagens, inclusive, da movimentação na rodoviária Vanda. É só o nascimento, chegue mais, porque ao contrário de nós, que seguiremos trabalhando durante essa Semana Santa, tem muita gente já de folga. Já embarcando, já viajando, ainda mais com saudade, né? No passado não podia viajar, também não retrasado. Olha o tamanho aí da fila para a entrada na estação rodoviária aqui da capital baiana. Longo engarrafamento. Para você que está agora acompanhando o Bahia a meio-dia e tem horário marcado aí, adianta ao lado, porque está bem engarrafado para chegar até na rodoviária de Salvador, viu? Muito congestionamento aí, olha, quem vem da Paralela ou quem vai fazer ou faz o retorno para pegar a rodoviária encontra certa lentidão para entrar na rodoviária. Daqui a pouco a gente mostra como é que está a movimentação em terra e também em outros locais aqui, outros pontos de saída, BR-324, Estrada do Coco, Ferre Boat. Já podemos ir para o Ferre então? Vamos ver a movimentação no Ferre, que é mais cedo, né? Na abertura do jornal. A Giana mostrou que já tinha muita gente por aí, né, Giana? É assim, Jéssica, a fila está bem grande. Eu conversei com as pessoas que estão aqui na fila, me disseram que pegaram lá depois da feira de São Joaquim, ou seja, o pessoal que vem de carro para cá, de fato, está tendo que encarar uma bela fila para conseguir embarcar. Hoje o sistema Ferre Boat está funcionando com seis embarcações, está de hora em hora e de acordo com a empresa que administra o sistema, se precisa eles vão colocando Ferre Boat extras, né? Quero lembrar também que para entrar na embarcação precisa usar a máscara, afinal de contas é transporte público. Enquanto isso, o Rafael vai mostrando as imagens para vocês, eu quero caminhar aqui um pouquinho, quero conversar com as pessoas, né, Jéssica? Ver quem está aqui, saber quanto tempo essas pessoas passaram na fila, como é que está a paciência para encarar, né, o feriadão. Vamos ver aqui, eu estava conversando com esse rapaz aqui. Olá, amigo, boa tarde, tudo bem? Conta para mim, conta para a gente agora aqui para o Bahia Meio Dia, quanto tempo já aqui na fila? Médio, uma hora e meia. Uma hora e meia já. E aqui ainda tem um bom tempo até chegar lá, né? Tem mais ou menos cinco bairros lá dentro ainda para aguardar. Qual é a sua expectativa? Você acha que vai conseguir, pelo que você já sabe, aí vai embarcar que horas? Quinze horas, mais ou menos. Então, aí, pelos seus cálculos, vai ser mais de quatro horas de espera? Com certeza, já estou acostumado. E vale a pena? Enfim, né, é a nossa vida. Para poder curtir o feriadão lá do outro lado, tem que encarar? Com certeza. E aí vai ficar aqui mais um pouquinho? Está aqui o seu filho aqui do lado? Meu filho, é. Filhão. Rola um picolé, pelo menos de vez em quando, para passar o tempo? É quem salva a gente, na verdade, né, nessa agonia, nesse transtorno todo aqui. Para refrescar nesse calorão, né? Com certeza. É o jeito? Com certeza. E agora é mais tranquilo, poder viajar um pouco mais tranquilo, né? Aliviou um pouco a questão do uso das máscaras, já consegue viajar mais tranquilamente? Sim, com certeza. Na verdade, aqui fora a gente fica sem, mas... E aí, quando chega lá dentro, tem que colocar, né? Dentro da embarcação tem que usar. Sem sombra de dúvida. Uma boa viagem para vocês e uma boa Páscoa, Feliz Páscoa para vocês aí, tchau, tchau. É isso, olha só, Jéssica, a gente segue caminhando aqui, como eu falei para vocês, tem seis ferres em operação, mas, claro, para dar conta de tanta gente, né? O jeito é esperar aqui. Deixa eu ver aqui esse pessoal aqui, tem mais gente aqui. Olá, tudo bem, amigo? Tudo bem. Já esperando há bastante tempo? Um pouco, meia hora. Vai para onde agora? Nazaré. Nazaré? Vai curtir o feriadão lá em família? Positivo. A questão só é para chegar lá, demora, né? Um pouco. E aí, a Páscoa lá, então, com todo mundo, que horas você acha que vai conseguir embarcar? Três horas. Três da tarde. É, o pessoal aqui de trás falou a mesma coisa, quer dizer, quando chega aqui, ainda tem um tempo de espera para poder embarcar, né? Positivo. Mas aí, ainda assim, vale a pena curtir esse feriadão lá do outro lado? Vale, sim. Tá certo, obrigada. Uma feliz Páscoa para vocês. Jéssica, como eu falei mais cedo, para quem vem como pedestres, aí não tem tanta fila, viu? Chega, compra o bilhete e já consegue embarcar na próxima embarcação que sai, viu? É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Diana Matias. Então, olha, muita gente já está acostumada a fazer essa travessia, já sabe que a espera é desse jeito. Olha, imagens aí de cima para você ter uma ideia, né? Dessa fila que ultrapassa, né? A feira de São Joaquim. Pessoal já que está aí na fila esperando para embarcar só daqui a umas três horas. É a previsão aí desses passageiros. Vamos dar uma olhada no movimento da rodoviária, Wanderson? Agora também, aí do alto. Agora você vê que está um engarrafamento bem grande também para entrar na estação rodoviária aqui de Salvador. O engarrafamento ali naquela região e você que tem horário marcado já adianta ao lado porque pode ser que chegue atrasado se não sair mais rápido. Dentro também, olha quanta gente matando a saudade de ir para o interior da Bahia. Ano passado o transporte intermunicipal estava suspenso. Ano retrasado também por conta da pandemia. Agora liberado, o povo já se organizando para poder viajar, já para pegar o ônibus para ir para o interior da Bahia, né? Lembrando que precisa apresentar o comprovante de vacinação, hein, minha gente? A gente só tem essa medida agora preventiva da pandemia. As máscaras estão liberadas, embora muita gente siga utilizando. E no transporte coletivo ela é recomendada. Então a gente não está já usando máscaras, né? O distanciamento tanto a gente está vendo que não está sendo muito mantido. Então é a imunização que está protegendo a gente de ter um novo pico de pandemia. Bora aproveitar e vacinar, viu? Quem for viajar, não tomou a dose, aproveita para fazer isso antes de embarcar. Olha quanta gente pode voltar. Se animou e se organizou para poder viajar, para poder pegar a estrada para o interior do estado. Voltamos daqui a pouquinho ao vivo com mais informações direto da rodoviária. Porque agora eu vou lá para o Cristo, ali na Barra. Ontem teve tiroteio por lá, ontem à noite. As pessoas já por lá, no clima de feriadão. Fael Fernandes tem uns detalhes para a gente. Parece que tinham pessoas assaltando aí no Cristo. A polícia chegou. Conta o que aconteceu, hein, Fael? Boa tarde. Oi, Vanderson. Oi para todo mundo aqui que acompanha o Bahia Meio Dia. Muitas pessoas, muitas famílias passeavam por aqui. Nas imagens, inclusive, que a gente recebeu, dá para ver uma correria durante esse tiroteio. Uma mulher chega a sair correndo com uma criança no braço. Uma movimentação muito intensa, realmente de susto, na noite de ontem, aqui na região da Barra. Informação apurada com a Polícia Militar aponta, então, justamente, de que as assaltantes cometiam esse crime. Tentavam assaltar as pessoas aqui nessa região da Barra, bem na altura do Morro do Cristo. Parece que houve, então, uma queda de energia. A Polícia Militar, que já fazia rondas pela região, acionada. E quando a polícia identificou esses homens, esses suspeitos, a polícia disse que foi recebida com tiros. E nesse revide, nesse confronto, levou justamente essa confusão, trouxe esse estado de confusão aqui na Barra. O Miss Santos mostrando para a gente o panorama agora, de momento, aqui. Muita movimentação, muitas pessoas, inclusive, aproveitando a praia nesta quinta-feira. Uma movimentação normal aqui na Barra, na Avenida Oceânica. Mas ontem à noite foi diferente e a gente acompanha agora na matéria. Há 27 anos, Dona Maria do Carmo trabalha nesse ponto da Avenida Oceânica, em frente ao Morro do Cristo. Ela conta que, normalmente, o dia a dia no local é tranquilo. Mas na noite de ontem... O cenário foi de muita correria. Mais ou menos quanto tempo aí de tiroteio? Em termos de quatro a cinco minutos. Eu acredito que se eles resolver o problema da iluminação, não vai ter muitos problemas de segurança. Mesmo porque a segurança aqui é constante, ainda tem as câmeras aí de rua que estão sempre ativas. Segundo a PM, o caso aconteceu depois que agentes da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar, que faziam rondas aqui na região, foram acionados com informação de que suspeitos tentavam roubar pessoas na região ali do Morro do Cristo. Os agentes, então, foram até o local e já identificaram esses suspeitos na areia da praia. A polícia militar disse que esses homens atiraram contra os agentes. Houve um confronto. Nessa troca de tiros, esses homens conseguiram fugir da areia da praia, subiram a calçada e saíram aqui da região da Barra dentro de um carro. Nessas imagens divulgadas pelas redes sociais, é possível ver a correria das pessoas pelo local. Uma mulher chega a correr com uma criança no braço. Além disso, um policial aparece armado e com a roupa de um dos suspeitos. Sara é baiana, mas mora em São Paulo. Desde terça, está em Salvador. Ela não sabia do tiroteio, mas se assustou quando soube da notícia. Claro que me preocupa. Um lugar tão bonito, um lugar que a gente costuma andar com tanta tranquilidade, um lugar que é perto do apartamento que eu tenho, me preocupa muito. Me preocupa. O governo tem que tomar uma providência. Esse é um lugar que vem muito turista, vem muito idoso andar aqui. Então, sim, me preocupa. A gente volta ao vivo aqui da Barra. Acompanhamos na... A gente acompanhou na matéria justamente esse relato aí do que poderia ter acontecido. A informação da Polícia Militar é de que esses homens conseguiram sair da areia da praia, subiram o calçadão e fugiram dentro de um carro. Nesse carro estariam duas pessoas, um homem e uma mulher, que então conseguiram dar fuga aí para esses dois homens que estavam na praia tentando assaltar a informação, então, portanto, da Polícia Militar, de que pelo menos quatro pessoas participaram dessa ação, aproveitaram que a iluminação aqui estava um pouquinho ruim, se falou até em queda de energia para tentar assaltar essas pessoas, sendo que dois homens, desse total de quatro aí, entraram em confronto com os policiais militares da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar, responsável aqui pelo policiamento no bairro. Essa troca de tiros aconteceu logo no começo da noite. A própria Dona Maria falou sobre esse susto aqui na região, muita correria, mais ou menos, de acordo com ela, quatro a cinco minutos de tiro ou teio aqui na Barra. A gente, inclusive, mais cedo, conversou com o Tenente Rodrigo, ele que é chefe de operações da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar, questionando justamente, Jéssica Wanda, você que acompanha aqui o Bahia Meio Dia, sobre uma base móvel que costuma ficar aqui na região do Morro do Cristo, onde tudo foi iniciado. E a resposta que ele deu para a gente foi que essa base estava em deslocamento por outras partes do bairro para tentar solucionar um caso de assalto. Ele também reforçou que o policiamento segue aqui intensificado em todo o bairro, mas principalmente aqui na Avenida Oceânica, depois dessa noite aí de tiroteio, que levou, trouxe muito susto para as pessoas que passavam por aqui. Eu volto com vocês. Tá bom, então, Félio, só uma dúvida agora pela manhã contra o policiamento aí nessa região. Agora pela manhã, a gente está aqui mais ou menos desde 8 horas, 8 e meia por aí, e da nossa permanência, a gente viu passar algumas viaturas, pelo menos duas viaturas. Ali agora, o Mi mostra para a gente que também tem uma equipe da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar. Além disso, a gente também viu rondas através de motos. Então, em alguns momentos, durante a manhã até aqui, a gente percebeu essa movimentação, esse trabalho da Polícia Militar por toda essa parte aqui da Avenida Oceânica, e agora tem uma viatura parada ali justamente para tentar reforçar esse trabalho deles aqui na Barra. Vanderson. Tá bom, então, Félio. Muito obrigado aí pela informação. Claro, seguiremos acompanhando de perto essa história, que é mais um caso de violência na região da Barra, que já mostramos tantos outros aqui desde o verão passado. O desespero das pessoas, né? Agora, teve tiroteio também na região do Doron, e nesse caso, infelizmente, uma pessoa morreu, um homem de 57 anos, na porta de casa. Há duas versões para esse tiroteio. A polícia fala que foi recebida a tiros, que houve uma troca de tiros. A comunidade disse que a polícia fazia uma operação, chegou atirando. Já, já, a gente vai para o Doron para esclarecer essa história, tentar esclarecer essa história. Antes, a gente fala de um acidente grave na BR-324. Um homem foi atingido por uma barra de ferro, minha gente. Estava passando por baixo de um trecho da obra do metrô, ali na altura de Pirajá. Camila Oliveira vai conversar com ele agora. Nasceu de novo esse homem, hein, Camila? Embora esteja bastante machucado, né? É isso mesmo que a família diz, viu, Jéssica? A família de seu Fernando e ele próprio também falam em milagre. A sensação é de ter nascido de novo, seu Fernando. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Muito trabalho indo trabalhar. E aí, de repente, caiu essa barra de ferro da obra do metrô. Na minha frente foi tudo muito rápido. Eu não tive condições nenhuma de desviar. Aonde eu me bati, logo, logo fui para o asfalto. Estou sentindo muitas dores no corpo, estou muito machucado. Mas realmente foi um milagre de Deus, porque quem viu disse que realmente foi um milagre. Até porque, BR-324, o senhor estava seguindo o sentido Simões Filho, indo para o trabalho, para a garagem da empresa, já que ele é rodoviário, motorista do transporte metropolitano, andando de moto, então, passando de moto por esse trecho, onde está sendo feita ali a passagem do metrô, acabou caindo essa barra de ferro. Seu Fernando foi socorrido pelas pessoas que passavam, mas, felizmente, ninguém que vinha atrás acabou te atropelando. O pessoal conseguiu desviar. Por isso, então, mais sorte ainda. Isso. O pessoal, graças a Deus, não vinha nenhuma carreta atrás. O pessoal conseguiu desviar, começou a sinalizar com a mão. E aí, graças a Deus, não aconteceu o pior. Ele está aqui com os dois braços bem machucados, as pernas também, com escoriações, escoriações por todo o corpo. Vai precisar passar por uma cirurgia, porque teve os ossos da mão esmagados, não é isso? Isso. Precisa fazer uma cirurgia, porque, segundo o médico, eu quebrei o dedo. Tá certo. Então, seu Fernando está aqui dentro da 16ª delegacia, que fica no bairro da Pituba, junto com a família. Aqui ao lado, olha, o Nonato vai mostrar nas imagens para a gente, Raimundo Nonato, cinegrafista. São as medicações, material de curativo também. Também a família já calcula que já gastou em torno de 300 reais. A empresa, que é responsável pela construção desse trecho da obra do metrô, Graciene, irmã, que seu Fernando, a empresa já se manifestou? Está dando apoio a vocês? Oi, Camila. Boa tarde, Jéssica, Anderson. Boa tarde a todos. Assim, a empresa, ela nos procurou, ela mostrou solidariedade, tá? Mas ela não materializou essa ajuda, tá? Ela apenas verbalizou que o que precisasse, que a gente buscasse essa ajuda. Mas a gente precisava da ajuda desde ontem. Nós estamos gastando com transporte, por aplicativo, nós não possuímos carro, né? Com material, com transporte, com lanche, desde ontem. Então, assim, ela verbalizou, mas ela não materializou, né? Se solidarizou, mas não, de fato, não contribuiu com nada até o momento. Como foi um acidente, então, repetindo para você que está chegando agora aqui no Bahia, meio-dia, uma barra de ferro que se desprendeu. Esse rodoviário estava indo para o trabalho, passando de moto, quando esse material caiu na rodovia, acabou atingindo a moto dele, provocando o acidente e todas essas consequências. A família está prestando queixa nesse momento, vai fazer perícia também e continuar, né, buscando respostas para que acidentes como esse não se repitam, Jéssica e Vanderson. Nós buscamos, inclusive, também a empresa, que ainda não se pronunciou, e a SEDU, que é a Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Urbanismo, que está apurando as circunstâncias do acidente e também vai emitir uma posição, uma nota. Ah, bom, estamos aguardando, então, esse posicionamento. Obrigada, Camilinha, obrigada, Fernando, aí, por ter conversado com a gente. É realmente importante que a empresa, né, apenas, não apenas mostre a solidariedade, mas, como disse ali a familiar dele, que materialize essa ajuda. De qualquer jeito, se isso não acontecer, podem ser acionados judicialmente aí, né, e pedir o ressarcimento de todas essas despesas, importante, documentando tudo, guardando tudo, os comprovantes, né, do aplicativo, enfim, dos gastos, para que depois seja acionado. Mas, claro, que é sempre melhor, né, você resolver isso na conversa, num acordo com a empresa assumindo a sua responsabilidade diante de uma situação gravíssima como essa. Quer dizer, uma obra ali em plena BR-324, que tem muita movimentação, esse rodoviário aí passava com a motocicleta, podia mesmo ter morrido, não morreu, mas está bastante ferido, está machucado, vai ficar, vai ter que ficar uns dias sem trabalhar. Então, quer dizer, é uma situação grave, a empresa precisa se manifestar. E nasceu de novo, né, a barra de ferro que caiu ali perto dele, ele acabou se desequilibrando e caindo, se caísse em pé em cima dele, infelizmente, não estarei aqui, provavelmente, para contar essa história, da altura que é essa obra aí do metrô, e outra possibilidade que também, graças a Deus, não aconteceu, era que um carro que viesse atrás acabasse atropelando ele, né, estava de moto, caiu, ficou ali na pista, e as pessoas que pararam para ajudar, né, uma turma que a gente sabe que é muito solidária, dos motociclistas, colocando ali um papelão para protegê-lo do sol, enquanto aguardava a chegada da ambulância. Isso ali na BR-324, bem perto da altura de Ipirajá, obra do metrô, ele passava por ali, a Práxima Filho, na região metropolitana, Fernando, que é rodoviário, acabou tendo esse susto, esse acidente bem grave. Já entramos em contato com o governo do estado, já entramos em contato com a empresa responsável também por essa obra, e aguardamos até uma da tarde uma resposta aí sobre essa situação. Bom, vamos para o bairro do Dorome, a gente teve tiroteio ontem, um homem morreu baleado na porta de casa, não é isso? Miller Nunes, explica para a gente essas duas versões que foram contadas aí, vamos tentar esclarecer o que houve com esse homem. Jéssica, eu estou aqui na rua Ana Lúcia Torres, que fica no Conjunto Doron, numa região que é conhecida como Guine do Doroma, que tem algumas antenas de alta tensão, e fica bem do lado da comunidade de Narandiba. Essa operação policial aconteceu por volta das seis da tarde. Segundo os moradores, tinha muitas pessoas aqui na rua no momento, inclusive crianças brincando, e seu Hamilton Antônio de Medeiros, de 57 anos, estava na porta de casa, como ele costumava fazer depois do trabalho. Seu Hamilton era pedreiro, ontem ele passou o dia trabalhando aqui numa obra, estava reformando um depósito para ampliar uma casinha que ele tinha aqui, para ceder para o filho. E aí, seu Hamilton estava na porta de casa quando aconteceu essa operação. Segundo os moradores, a polícia, policiais militares da 23ª Companhia, teriam chegado atirando. Seu Antônio estava aqui, ele morava sozinho nessa casa, ele costumava depois do trabalho ficar aqui sentado na porta, conversando com amigos, fumando, e ele estava na porta de casa. Quando ouviu os tiros, aí o pessoal correu na hora, e perceberam que uma pessoa estava baleada, era seu Antônio. Ele foi baleado nas costas, foi socorrido pelos policiais militares, que levaram ele para o Hospital Roberto Santos, mas ele já chegou lá sem sinais vitais, não resistiu aos ferimentos. Seu Antônio, ele deixou um filho, de aproximadamente 30 anos, e também uma netinha. Eu conversei com o filho dele, que está lá no Instituto Médico Legal, bastante abalado, é claro, e disse que o sepultamento vai ser no Rio Grande do Norte, na cidade de Pedro Velho. O pai dele morava aqui na comunidade já há sete anos. Muitas pessoas ali, do outro lado da rua, estão acompanhando agora o Bahia Meio Dia. Nenhuma delas quis gravar entrevista aparecendo, por medo até, mas eu conversei com alguns moradores, alguns amigos deles aqui, que comentaram para a gente, contaram como foi essa operação. Vamos acompanhar. Pode ser que o coitado estava na porta da casa dele, fumando cigarrozinho de pacalha dele, que tinha acabado de trabalhar o dia todo, aqui batendo concreto. E aí, foi quando as polícias pegaram, chegou atirando, botaram o coroa dentro do carro e levaram para lá socorro. Três tiros, que eu ouvi bem. Se ouve mais, eu não sei. Quantos atingiram, senhor Hamilton? Segundo a médica lá no hospital, um tiro atingiu ele nas costas, que veio a falecer, eu creio que antes de chegar no hospital. E quem foi que baleou, senhor Hamilton? A polícia, a polícia, todo mundo viu. Não é a primeira vez. Ele chega, para eles, todo mundo é ladrão, todo mundo usa droga, e não é assim. Eles têm que identificar quem é e prender. Os moradores nos contaram também, Jéssica, que teve uma perícia logo depois, aqui durante a noite, fizeram um levantamento cadavérico, mas, até o momento, eles não sabem, de fato, o que aconteceu, por que o senhor Antônio foi baleado, o senhor Hamilton Antônio de Medeiros. Já a polícia enviou uma nota para a gente, que foi acionada por volta das seis da noite, dizendo aqui a informação, que tinham homens armados aqui na comunidade, e por isso vieram até aqui. Foram recebidos com disparos, e aí revidaram. E só depois que cessaram os tiros, perceberam que tinha uma pessoa baleada, e socorreram ele, infelizmente, não resistindo aos ferimentos. A polícia civil também enviou uma nota, dizendo que veio para cá, realizou a perícia, e que essa investigação vai ficar a cargo da segunda delegacia de homicídio central. Ainda aqui no Bahia Meio Dia, nessa edição, eu vou conversar com o Major Paz, que é comandante da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar, para ter mais detalhes dessa operação, entender o que aconteceu, e se de fato esse tiro partiu dos policiais. Volto com vocês. Obrigada, Amila. Quer dizer, na porta de casa, depois de ter passado um dia trabalhando, está descansando, está relaxando, acaba tomando um tiro, morrendo, 57 anos de idade, um pedreiro que estava ali fazendo uma obra para o filho de 30 anos, deixa uma netinha. Aquilo que a gente estava falando essa semana, aonde estamos seguros? Nem na porta de casa, muitas vezes nem mesmo dentro de casa. E olha, um homem morreu num acidente, hoje de manhã, na Avenida Juracir Magalhães, aqui na capital. Ele pilotava uma motocicleta, essa moto bateu na lateral de um carro, e depois bateu num poste. Esse homem, que ainda não foi identificado, acabou morrendo no local. Uma mulher também ficou ferida no acidente, ela foi atendida pelo SAMU, não há informações sobre o estado de saúde dela. O motorista do carro também teve ferimentos, foram ferimentos leves. Segundo a Transalvador, o motociclista estava seguindo no sentido Itaigara, mas teria atravessado a pista para retornar sentido Rio Vermelho. E aí bateu nesse carro que estava vindo no sentido Rio Vermelho. Aquela chamada roubadinha, o trânsito ficou lento na região. Motociclistas da Minha Bahia, a moto é um veículo que é rápido, que facilita muito a locomoção, mas deixa os motociclistas muito vulneráveis. Num acidente como esse, veja, infelizmente essa vítima, esse piloto, essa motocicleta não resistiu. Olha, uma lanchonete pegou fogo durante a noite no Alto do Coqueirinho, aqui em Salvador, no bairro de Itapuã. Segundo a polícia, o estabelecimento teve perda total. Uma criança que estava na lanchonete, teve queimaduras nos pés e foi resgatada pelas pessoas que passavam por ali. Foi levada para UPA de Itapuã. O corpo de bombeiros também foi chamado, conseguiu apagar as chamas, mas está aí, olha, tudo completamente destruído dentro dessa pequena lanchonete lá no Alto do Coqueirinho, Itapuã, e uma criança teve ferimentos nos pés e foi levada para UPA pelos moradores ali mesmo da região. Depois o pessoal do corpo de bombeiros esteve por lá e conseguiu controlar as chamas. Quer dizer, duas situações difíceis nessa criança ferida, ainda bem foram ferimentos leves, mas não ferimento uma criança. Uma lanchonete completamente destruída num feriado de Semana Santa, o ganha-pão aí de famílias. Infelizmente, esse incêndio destruiu completamente o estabelecimento. Olha, minha gente, véspera do tradicional almoço de sexta-feira santa, o Bahia meio-dia esteve algumas feiras aqui de Salvador para mostrar como é que estão os preços dos produtos. Acompanhe. 150 quilos de corvina fresca enche a banca. É o peixe mais procurado aqui na central de abastecimento de Paripe. Sem medidas restritivas, a expectativa é vender mais pescado este ano do que na Páscoa passada, mesmo com preço em alta. A gente ainda está sentindo um pouco que agora que está liberando acesso das máscaras, mas as pessoas ainda estão um pouco ansiosas ver que o movimento não está o esperado, de dizer assim. Aqui era para ter um público maior. A moradora de Ilha de Maré veio para Paripe comprar o que faltava. A cabeça do peixe, que é para fazer aquela moqueira, a raia e os outros peixes eu já ganhei. Vendedoras apostos para comercializar mil quilos de camarão e preço mais em conta. Ano passado o camarão estava de R$ 27,00 e esse ano está de R$ 23,00 e o camarão menor. E o maior, mais graúdo? O mais graúdo está de R$ 60,00 e hoje está custando R$ 50,00. Então hoje está mais vantagem comprar camarão do que peixe? Está sim. Hoje está mais vantagem comprar o camarão do que o peixe. Castanha na casa dos R$ 42,00, azeite de R$ 13,00, em média o litro R$ 2,00 mais caro. Com o camarão seco chegando a R$ 40,00 e o centro do quiaba até três vezes mais do que no início do mês, esta dona de casa ensina a receita para manter a tradição. Quase um pouquinho, todo mundo come um pouquinho, se satisfaz e segue a tradição. A gente queria levar mais, mas não está por dano, a gente tem que levar um pouquinho só, porque é só para mim mesmo. Burburinho também na rótula da feirinha em Cajazeiras 10. A véspera da ceia começou por aqui com um movimento 10% maior. Mais de 100 bancas com fartura e quiabo salgadíssimo. Está R$ 50,00 o centro e semana passada estava de R$ 20,00. Então foi um preço consideravelmente absurdo. Vai dar para levar a mesma quantidade que você chegou na intenção de comprar? Não, de forma alguma. Acredito que eu nem vou levar. Foi para R$ 300,00 o saco do quiabo. A gente não tem como fazer menos, porque não está de qualidade, mas está tudo assim, metade de tudo duro, que a gente deu R$ 300,00 no saco de quiabo e que vendeu o centro por R$ 20,50. Dona Irene está levando de tudo um pouco para garantir a ceia. A sorte é que será só para três pessoas. Estou levando camarão seco, castanha, amendoim, feijão fradinho, leite de coco e azeite e agora peixe. E em relação aos preços? Ave Maria, absurdos. Tudo mais caro? Tudo mais caro. Sorte mesmo é desta professora que vai poupar din-din e trabalho de preparar a ceia. Eu vou passar na casa da minha filha, ela já providenciou tudo. É o melhor jeito, não é de economizar e não ter trabalho. Isso. Boa Páscoa para vocês. Para a senhora também, né? A melhor Páscoa é essa, só vai chegar lá para comer, igual a mim. Não tem que preparar absolutamente nada, né? Você cozinha, não cozinha? Mais ou menos, mas comida baiana não dá para mim, não. É difícil demais. Bem típico aí da Semana Santa, você vê os preços altíssimos e aquela moça até admitindo que a qualidade do quiabo nem está boa, mas o preço está caro porque a procura é muito, tudo subiu de preço, a gente tem falado de preço de combustível, como isso influencia, impacta o preço dos alimentos e vimos aí nesse girozinho aí como é que está a situação nos bairros de Salvador. Vamos ver, Ná. A maior feira que a gente tem aqui na capital, feira de São Joaquim, Giana Matias e movimentação. Está grande por alguém, hein? Notada feira, hein, Giana? É moto, é gente. Olha aí, é agonia de feira mesmo. Olha, Wanderson e Jéssica, gente, está assim, ó. Eu até coloquei minha máscara que eu me sinto mais segura, já que tem muita aglomeração mesmo. Olha só quanta gente acabou deixando para a última hora e aí veio para cá para comprar os produtos, para comprar o que é a Budendê, para comprar tudo o que precisa, né, para fazer o almoço da sexta-feira santa, é claro. E aí, nessa hora, gente, para evitar esses preços altos, o jeito é pechinchar, é caminhar mesmo, é bater perna, é ir de banca em banca perguntando os preços. E aí eu cheguei aqui na feira, comecei a olhar, perguntar, né, para os vendedores como é que estavam os preços e aí eu encontrei a Marise, gente. Marise deixou para comprar tudo hoje, veio para cá, sacolinha cheia aqui, Marise. Conta para a gente, para o pessoal de casa, de onde você veio caminhando até aqui? Já vim desde a calçada, já passei pelo centro-sul e vim terminar aqui na feira, que faltava camarão, azeite, coentro, tudo para completar, né? Ô, Marise, você mora onde? São Caetano. São Caetano. Aí pegou lá o buzu, desceu aqui na calçada e vim de lá na calçada pesquisando até aqui. Quiabo, você encontrou de quanto? Diga aí para a gente. Achei de 10 reais na calçada, 50 quiabos por 10 reais. Seria 20 reais, o centro já é um pouco mais barato porque aqui na feira de São Joaquim está 30, né? O rapaz queria vender logo, aí ele estava vendendo por 10 reais. Camarãozinho, camarão seco, comprou de fora. A melhor barraca aqui, que eu achei o preço melhor foi essa barraca aqui. Quer dizer, Marise, você veio batendo perna mesmo, suou hoje a caminha. Aqui está suando, desculpa. Mas achei tudo, está tudo com peixe, vatavala está garantido, caruru está tudo, graças a Deus está... Este você já me adiantou, você escolheu a guaricema, não foi? Foi, a guaricema. Estava de quanto? Estava de 12,90, não lembro. 12,90. Então, vai conseguir fazer aí a ceia? Para quantas pessoas esse almoço? Só três meses, eu, minha irmã e meu filho. Vai conseguir fazer um almoço gostoso? Dá para fazer, sim. Deu para fazer. Deu para economizar, né? Deu para economizar ainda. Falta agora só o vinhozinho. O vinhozinho para tomar com o peixinho na hora do almoço é gostoso. Com certeza. Marise, muito obrigada por conversar com a gente. Uma feliz Páscoa para você. Jéssica, Wanderson, vocês estão vendo, né? Quem deixar para vir agora vai encontrar a Feira de São Joaquim aqui cheia, muito movimento mesmo. E aí, o segredo, né, gente, é pechinchar, é conversar com os vendedores para conseguir o melhor preço. Agora, eu adianto para vocês, viu? O quiabo aqui, o centro continua de 30 reais, viu? Está bem salgado o preço para fazer esse almoço da Sexta-feira Santa. É com vocês. Valeu, Diana. Daqui a pouco a gente volta a conversar com você. Dá uma olhada também na qualidade do quiabo, né? A gente viu na reportagem que o quiabo estava caro, mas com a qualidade mais ou menos. Feira de São Joaquim tem diversos fornecedores, né? Daqui a pouco você conta para a gente se a qualidade do quiabo está melhor por aí para quem vai fazer esse caruru de Semana Santa. E você já sabe com o que você vai combinar aí o seu caruru, o seu peixe, o que você vai tomar na Semana Santa? O G1 Bahia fez uma reportagem muito interessante sobre vinhos aqui da Bahia. Nesse fim de semana a gente sabe, né, que o cardápio são pescados, frutos do mar, muito dendê. E o sommelier Marcelo Freitas, ele sugeriu alguns vinhos que podem realçar o sabor dessas comidas. Inclusive sugere, tem sugestão para todos os gostos, espumantes, vinho branco produzidos aqui na Chapada Diamantina. Tem sugestão de vinho tinto também, para quem gosta do vinho tinto produzido no Vale de São Francisco, região norte do estado. Então, confere lá, g1.com.br barra Bahia, quais são esses vinhos produzidos aqui no nosso estado, que são destaque nacional e que podem combinar muito bem aí com o seu almoço de Semana Santa. Vanderson. Bora falar agora sobre a saída de Salvador, né, agora pela manhã, pela BR-324, engarrafamento, é normal nessa época do ano. Bora saber como é que está por agora, com a nossa Madalena Braga também. Essa é a primeira vez que eu vejo sem máscara nesse novo momento, hein, Madá? Oi, Madá. Boa tarde. Oi, meninos. Boa tarde para você, ó. Meu sorriso para todos vocês. Boa tarde. Uma excelente tarde para você. Nós estamos aqui num viaduto, num viaduto aqui da avenida, da rodovia 324, né, num sol intenso aqui. Eu estou até, ó, meio japonesa, de olho fechado, não consigo abrir o olho direito. A previsão é essa de muito sol por aqui. na BR-324, uma das mais movimentadas rodovias que passam aqui pela nossa região. Movimento intenso neste momento, mas a movimentação é bem maior aí de vocês, da capital baiana para cá. Isso prova que muita gente está deixando a capital baiana, né, para visitar o interior. A Polícia Rodoviária Federal prevê um aumento aqui na BR-324 em torno de 30% no fluxo de carros. Já é uma rodovia bastante movimentada e aumenta bem mais nesses períodos de feriados prolongados. Para o motorista que vai pegar a estrada, a gente tem algumas orientações. Fique bem atento, né, aos pontos críticos, que é a saída aqui de Feira de Santana, os entroncamentos também, né, trechos urbanos como a Amélia Rodrigues e a chegada aí de Salvador. E hoje de manhã aconteceu um acidente, né, aí próximo de São Sebastião do Passé. Dois ônibus e quatro carros de passeio. Houve um engavetamento, né, não temos informações se há feridos ou não. Esse levantamento ainda está sendo feito. O trânsito está bastante complicado, bem engarrafado. Portanto, o motorista deve tomar bastante cuidado nesse trecho. E também tem o MST, né, o movimento do MST. Os caminhantes estão indo em direção a Salvador. Eles estão, as margens da BR para não interromper o trânsito, mas é bom tomar cuidado. Tem muita gente querendo viajar, né, sair de suas cidades para visitar algum parente, familiares também, outras partes do Estado. A gente, inclusive a gente cita para você a rodoviária aí de São Sebastião do Passé. Você vê imagens aí muito cheia, muita gente mesmo. Os ônibus estão sem poder sair, né, até por conta também desse acidente que aconteceu na estrada. Portanto, é preciso ficar atento. A Polícia Rodoviária Federal vai começar a Operação Semana Santa à meia-noite de hoje, segue até domingo, né, que é o domingo de Páscoa. Também é bastante intenso, portanto, Jéssica Wanderson, Feliz Páscoa para todo mundo. É aquela orientação, você que sai de casa aí para pegar a estrada, sai com aquele espírito de paz e também obedecendo as leis de trânsito para evitar acidentes. Volto com vocês. Com certeza, Amadá, muito obrigada. Viu que seja uma Semana Santa de Páscoa para você também, uma Feliz Páscoa. A gente fala sempre aqui de Adriana, de Andréa Silva, né, que são divas do nosso jornalismo. Amadá faz parte dessa equipe também, grande referência aqui para o telejornalismo baiano. Valeu, Amadá, um beijo, bom fim de semana, boa Páscoa. Dona proprietária de Feira de Santana e região. Ó, agora vou lá para o norte do estado, tem polêmica por lá porque advogados agora vão ter prioridade no atendimento em bancos. Cris de Lima como é que vai funcionar na prática e que o povo aí está na polêmica sobre essa decisão, né? Boa tarde, Cris. É, Vanderson, boa tarde novamente para você, para a Jéssica, para quem acompanha o nosso Bahia Meio Dia. Está todo mundo na bronca, viu? É, realmente, a lei ainda não foi sancionada pela prefeita Suzana Ramos, né? Mas a Câmara de Vereadores já aprovou, inclusive, por unanimidade, o suficiente para causar, né, aquele burburinho grande. Só para identificar o pessoal que está em casa assistindo o Bahia Meio Dia, a gente fala aqui, ao vivo, né, de uma das agências econômica federal, inclusive, em uma rua onde há muita movimentação, né, uma rua, que é a rua dos bancos, né, uma rua onde, normalmente, há muitas filas, muita gente esperando atendimento. Por incrível que pareça, o Ronaldo Silva vai mostrar, hoje está até muito tranquilo, mas essa é uma cena até, de certo ponto, rara, né? Normalmente, a gente vê muita gente, às vezes, as pessoas que vêm do interior, que vêm cedo para cá e que, principalmente, quando ficaram sabendo dessa lei, ficaram um pouco chateadas, né, porque é exatamente o que diz a Lei 3.721, que estabelece essa prioridade no atendimento bancário para advogados e advogadas. O Sindicato dos Bancários de Juazeiro e Região conversou com a gente sobre isso e o presidente manifestou uma preocupação com a aprovação dessa lei. Confira aí. É uma lei que, assim, pegou a gente de surpresa, certo? Porque é uma lei que beneficia uma categoria, quer dizer, essa categoria, não estou dizendo que não é merecedora de entrar na agência bancária e ser atendida imediatamente. Eu acho que todo mundo que chegar em uma agência bancária tem que ser atendido imediatamente. Nós temos uma lei aqui em Juazeiro que é a lei dos 15 minutos. A gente quer que a Prefeitura e a Câmara de Vereadores atuem em cima dessa lei, não botando uma lei de carterada, certo? Para atender uma beneficial, uma categoria. Por que não os médicos que estão no hospital, que estão de plantão, os professores, os trabalhadores rurais que vêm do interior, que chegam aqui quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, numa fila, para ser atendido meio-dia? Pois é, você viu aí a posição do sindicato dos bancários de Juazeiro e da região. Por outro lado, a gente também procurou a Prefeitura de Juazeiro, a Procuradoria do Município atendeu a gente, já que realmente foi o município quem encaminhou esse projeto de lei para a Câmara. Então, a gente vai conferir o que disse agora o procurador do município, Tiago Cordeiro. É o reconhecimento de uma situação que já acontece, de fato, em algumas instituições bancárias, inclusive aqui da região, que já acontece em algumas instituições públicas, a exemplo do INSS, que é o atendimento prioritário ao advogado quando ele está representando um cliente. Preciso ressaltar bem que o projeto não é puramente um atendimento ao advogado por ele ser advogado. É o atendimento prioritário quando o advogado estiver representando um cliente que estiver ali com a procuração do cliente que é o cidadão, o cidadão que está sendo representado pelo advogado naquele momento. É isso, a lei diz isso que o doutor Tiago falou e também que deve haver um espaço, pelo menos um guichê, um espaço prioritário para que esses advogados sejam atendidos se estiverem representando clientes. A OAB diz que não será dada prioridade, na lei também diz isso, aos advogados que estão lá por questões pessoais. Espero que a gente tenha esclarecido um pouco essa polêmica, viu, Vanderson Jéssica, que está movimentando a cidade, inclusive por, às vezes, essa falta de conhecimento. O advogado por si só não pode ser atendido prioritariamente, apenas se estiver representando algum cliente ou algum pedido assim. Volto com o senhor. Ô Cris, rapidinho, você vai muito no banco por aí? Normalmente, graças à tecnologia, eu utilizo muito o internet, mas às vezes é preciso ir, a gente tem que encarar a fila mesmo. E a lei dos 15 minutos é obedecida, é respeitada por aí, Cris? Olha, eu posso falar por mim que normalmente não vejo, às vezes realmente eu vejo muita gente reclamar quando a gente está aqui fazendo algo ao vivo perto dessa região, muita gente chama, reclama que essa lei não é atendida, eu realmente não lembro de ter sido atendida às vezes tão rápido assim, mas é uma lei que o PROCON precisa ficar ligado, a gente também vai cobrar e lógico vai trazer aqui no nosso Bahia meio-dia tudo isso. Tá bem então, Cris, obrigado, eu também não tenho ido muito ao banco não, por conta dos aplicativos, mas é o importante que deve sim ser cobrado, fiscalizado essa dos 15 minutos. Um abraço, Cris, e bom trabalho para você. Um abraço. Olha, recebemos um posicionamento aqui da empresa responsável pela obra do metrô, onde aconteceu um acidente envolvendo um motociclista, a gente mostrou agora há pouco, uma barra de ferro se desprendeu aí dessa estrutura, atingiu esse motociclista, o Fernando, que está machucado, graças a Deus, sobreviveu, mas está bastante machucado, a Camargo Correia Infra, que é a construtora responsável, informa que já está realizando uma investigação criteriosa para entender as condições e causas desse acidente e tomar as eventuais providências. O consórcio também afirma que está monitorando a condição de saúde do motociclista em questão e oferecendo assistência necessária, reforçando também que aguardam o orçamento para pagamento dos remédios e também da moto de seu Fernando. Então pronto, o posicionamento aí da construtora, agora há pouco vimos, o Fernando e uma familiar dele que estava junto, falou que a empresa já manifestou até a solidariedade, estava faltando materializar a ajuda, a empresa diz então que aguarda as notas para fazer o ressarcimento dessas despesas. Olha, e daqui a pouquinho no Bahia, meio-dia, um movimento intenso na saída da cidade aqui pela Estação Rodoviária de Salvador. E também a Missa dos Santos Olhos, momentos de renovar os votos, receber a bênção, já já, depois do intervalo, fica com a gente. Estamos de volta com o Bahia, meio-dia, imagens ao vivo da capital baiana, região do terminal Ferribolt, aí próximo também a feira de São Joaquim, fila grande para quem vai embarcar aí no terminal de São Joaquim, quem vai passar o feriadão na ilha ou vai fazer a travessia aí para encurtar o caminho bumo ao interior do estado. Um alerta para você, Jana Matiasi estava por lá agora há pouco, falou que o tempo de espera está muito grande para carro, quem chegou 10 da manhã deve embarcar 3 da tarde, mas quem vai a pé, não, não tem fila, a pé chega lá, compra e já pega o próximo Ferribolt. Olha minha gente, hoje é o dia em que padres se reúnem numa cerimônia muito especial para a Igreja Católica que é a Missa dos Santos Olhos. É quando os religiosos renovam os votos e quando os olhos usados nas igrejas durante todo o ano recebem a bênção. E por conta da pandemia esse ano, com o maior número de religiosos e ainda de fiéis desde 2019. Os sinos anunciam a presença de homens de fé. Aos 30 anos, dono de Sorriso Largo, Davidson Batista é o mais novo padre de Salvador. Eu fui ordenado dia 4 de dezembro, recentemente tenho quatro meses de ordenado, então é um padre recente e já nesses quatro meses renovar as minhas promessas sacerdotais nessa missa. Primeiro é estar com o clero, reunido em torno do bispo, com todos os padres da arquidiocese, esse sinônimo de fraternidade, da comunhão presbiteral e renovar o compromisso que eu fiz no dia da minha ordenação. Padre Edson é veterano, já são 37 anos de dedicação à vida religiosa. É um momento de gratidão a Deus pelo dom do sacerdócio que nós recebemos, sabemos que somos indignos, mas Deus quis precisar de cada um de nós para realizar tão sublime missão. É um sentimento de gratidão muito profundo. Os religiosos estão entre os mais de 300 padres das 110 paróquias da Bahia que saíram da igreja de São Pedro dos Clérigos, primeiro o Papa e seguiram em curta procissão até a Catedral Basílica. É o único dia do ano que os religiosos se reúnem para a renovação dos votos. Somos convidados a ganhar hoje o caminho sinoval que o Papa Francisco tem nos estimulado a percorrer por parte de participação e comunhão e vício. A celebração marca também o fim da quaresma e início do tríodo pascal. Hoje inicia-se o tríodo pascal um momento muito importante para a nossa fé católica e portanto nós devemos referenciar a Deus com profunda devoção e amor. Para os cristãos a quinta-feira santa também é um momento de comunhão à instituição da Eucaristia que é considerado o sacramento do amor. Durante a missa o arcebispo Dom Sérgio da Rocha abençoou e consagrou os olhos que serão usados por todos os padres durante o ano inteiro nos sacramentos do batismo crisma e dos enfermos. santificados por execução e sanados da comunicação original toque-se dentro da nossa glória e manifeste a integridade e a animação. A missa dos santos olhos reuniu padres, bispos, seminaristas e fiéis unidos em comunhão e renovação. Renovarmos as nossas esperanças que no final a pandemia vai embora e que nós voltaremos todas as nossas atividades como sempre esperamos. Vamos dar uma olhada aqui na programação para a Semana Santa e para quem vai à igreja vai celebrar esse momento tão importante. Olha, na quinta-feira a missa da ceia hoje, no caso às seis da tarde vai acontecer o arcebispo primário do Brasil cardeal Dom Sérgio da Rocha celebra na Catedral Basílica de Salvador no terreiro de Jesus seis da tarde a missa da ceia do Senhor e do Lava Pês amanhã três da tarde acontece a liturgia da paixão de Cristo no sábado a vigília pascal às seis da tarde e a Santa Missa acontece no domingo de Páscoa às dez da manhã na Catedral. Bora agora falar sobre um acidente impressionante hoje pela manhã e o caminho ainda não foi retirado que caiu dentro de um rio em Guaratinga no extremo sul do estado foi hoje bem cedo Thais Amor está por lá e traz os detalhes para a gente hein Thais mas ainda bem tudo bem com o motorista né apesar claro do grande susto boa tarde boa tarde boa tarde para você também Vanderson, Jéssica a todos que nos assistem esse acidente aconteceu por volta das cinco e quarenta da manhã e foi aqui na BA meia oito e meia em Guaratinga essa BA ela liga a sede de Guaratinga até os povoados de Barra Nova e Cajuita e bem na hora que esse caminhão estava passando a ponte desabou foi um baita susto tanto para o motorista quanto para o ajudante ninguém se feriu eles tiveram apenas ferimentos leves mas o caminhão ainda está aqui depois que foi feita uma grande operação Jéssica e Vanderson para poder segurar esse caminhão que a carga pode ser retirada viu ali do outro lado não dá para a gente ver aqui mas vários cabos de aço foram amarrados nesse caminhão e ligados àquela árvore para evitar que esse caminhão virasse para o lado de cá e caia por cima dessas pessoas que estão aqui recolhendo a mercadoria dentro desse caminhão tinha vários gêneros alimentícios e cerca de 150 botijões de gás que já foram retirados aqui aos poucos para poder passar de um lado para o outro agora a população ela está tendo que se arriscar passando por dentro do rio ou então ali por cima da barragem ali por uma passagem bem estreita nesse momento a gente consegue ver que o pessoal que está retirando a carga passando aqui por dentro do rio se arriscando um pouco nós falamos com a CEINFRA que é a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado e eles disseram que engenheiros e técnicos já estão se deslocando para Guaratinga a fim de viabilizar a construção de um desvio provisório para que a trafegabilidade não seja aí comprometida de acordo com um dos técnicos da Prefeitura esse desvio poderia ser feito por dentro de uma fazenda que fica a 6 km daqui mas por enquanto passagem de veículos e passagem de caminhões só mesmo pelo desvio da BR-101 o que aumenta essa viagem que seria de apenas 28 km em mais de 70 km vai ter que passar pela BR-101 pela comunidade de defunto lavado até chegar em Cajuíta um desvio e tanto e o que a comunidade daqui espera é que essa obra saia o quanto antes Jéssica e Vanderson tá bom então quase o triplo da distância com esse desvio imagem impressionante desse caminhão aí pendurado foi hoje pela manhã a ponte se romper enquanto ele passava às 5 e meia da manhã uma ponte improvisada de madeira a ligação com a cidade com a cidade dessa região e agora os moradores ou fazem esse percurso de 70 km muito mais que 28 então olha como tá mostrando aí por dentro do rio que por enquanto tá baixo que imagem impressionante minha gente ainda hoje no Bahia Meio Dia a gente volta a falar sobre a morte de um homem de 57 anos no bairro do Doron e também a gente mostra a movimentação intensa na rodoviária aqui de Salvador na saída pro feriadão da Semana Santa não é isso? Camila Oliveira cadê Camilinha aqui pra mostrar já pra gente como é que tá a situação? Oi Jéssica a gente já tá aqui ao vivo daqui a pouco mais detalhes então pra vocês imagens de Raimundo Nonato com a rodoviária bastante cheia famílias inteiras gente com criança também com bagagem se preparando pra poder embarcar pro interior mas olha todo mundo tem que comprovar o esquema de vacinação completo pra conseguir realmente viajar nessa Semana Santa já já a gente volta falando dessa expectativa do movimento também os destinos mais procurados olha aí todas as cadeiras aqui ocupadas muito movimento mesmo chamou até a nossa atenção filas pra poder já embarcar o pessoal que conseguiu essa folga já tá seguindo então agora vamos de volta com o Bahia meio-dia promessa é dívida agora há pouco Camila Oliveira prometeu mostrar movimentação na rodoviária já deu uma palhina do que tá acontecendo já mostrou pra gente que tá bem movimentado muita gente saindo aqui de Salvador rumo ao interior do estado pela estação rodoviária hein Camilinha é isso Jéssica passar esse almoço já da sexta-feira junto com a família nas cidades do interior aqui do estado tem gente que chegou de manhã e só vai conseguir embarcar agora à tarde essa moça aqui chegou oito horas da manhã não foi isso você tá indo pra onde boa tarde boa tarde tô indo pra Santo Amaro eu cheguei aqui oito aí quando eu fui a fila tava enorme lá em cima no lixê aí da passagem só tem pra 14h30 aí tô aqui esperando tô aqui já andei circulei pra lá e pra cá pra já conversar com tanta gente não comprou com antecedência e agora só conseguiu passagem pois é aí tem que esperar aguardar ter paciência né mas vale o sacrifício pra passar com a família vale vale porque eu vou estar com meus pais então vai ser bom ver outras coisas né esparência a mente isso é bom aí começou o nome? Daniela obrigada Daniela boa páscoa pra você pra sua família tá aí a Daniela vai chegar o pessoal que tá em Santo Amaro assistindo ao Bahia meio dia Daniela tá indo pro almoço mas é isso Jéssica quem não conseguiu comprar com antecedência Wanderson pela internet ou mesmo aqui presencialmente na rodoviária hoje encontrou fila lá em cima na região dos guichês e aí olha a gente também tá vendo que toda essa parte aqui tá com muito movimento quem tá de férias quem já tá de folga quem é autônomo e conseguiu aí já essa folga já tá pegando estrada mesmo então a rodoviária aqui de Salvador tá com muito movimento impressionante muito tempo de espera também como a gente viu pessoas que deixaram pra comprar em cima da hora o bilhete tão só encontrando vaga pra poder embarcar até 5 horas depois ou mais tempo então tem que vir com paciência quem vier com criança tem que trazer a documentação e a gente lembra que só consegue embarcar se tiver também com o cartão de vacina comprovar o esquema vacinal contra a Covid-19 completo então esse esquema vacinal é com vocês aí no estúdio tá bem então Camila muito obrigado pelas informações rodoviária completamente lotada Daniela aqui conversou com Camila chegou 8 da manhã só conseguiu a passagem pra 2h30 da tarde pra Santo Amaro um alerta pra você também que não comprou ainda a sua passagem muita gente saindo de Salvador agora no feriadão de Semana Santa olha daqui a pouquinho depois do Globo Esporte tem jornal hoje Cesar Trale vai antecipar alguns destaques pra gente Alô Trale Olá Jéssica olá Bahia boa tarde pra você separamos então aqui alguns destaques do JH feriado de Páscoa com muitos desafios pelo caminho em Minas estradas estaduais e federais apresentam dezenas de pontos de interdição ainda por causa dos temporais do começo do ano o pavor dos assaltos seguidos de morte um motociclista foi assassinado depois de reagir a um assalto em frente a uma pizzaria em São Paulo está preso um dos suspeitos de roubar o carro de uma família no Rio e arrastar uma idosa por três quarteirões segundo a investigação foi Júlio César Ramos Bernardo que arrancou com o carro de porta aberta é já jornal hoje depois do Globo Esporte com Danilo Ribeiro volta agora lá pro Doron falar sobre o homem que foi baleado e morreu lá no bairro Miller não está ocupando de perto hein Miller porque há duas versões sobre esse crime uma da polícia e outra da população não é isso? isso Wanderson os moradores afirmam que o seu Hamilton Antônio de Medeiros de 57 anos morreu após essa operação policial e que esse tiro teria partido dos policiais a gente veio até a sede da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar que fica em Narandiba pra conversar com o Major Paz comandante aqui da companhia comandante essa operação foi ontem por volta das 6 da tarde e acabou aí com uma pessoa morta esse tiro partiu dos policiais boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde Jéssica boa tarde telespectadores nós essas informações a respeito do disparo que vitimou o senhor de idade isso vai ser esclarecido com a apuração que já foi deflagrada pela Polícia Civil e que também será feita pela Polícia Militar como é que foi essa operação ontem Major? pronto essa operação ele se deu por volta das 18 horas como vocês bem falaram ela advém de uma solicitação na nossa central de polícia onde as canalizações das informações advém da própria população e a informação passada era de 6 indivíduos se eles estavam armados naquela localidade possivelmente traficando nessa hora aqui as guarnições estavam próximas então subiram duas guarnições para atender essa ocorrência as guarnições as viaturas 10 e 11 num local que fica posterior ao final de Leão do Doron eles se depararam com esses indivíduos que estavam no local armados e que com a presença da Polícia Militar eles passaram a efetuar disparos os policiais revidaram e após cessar os disparos normalmente a gente faz a varredura do local para verificar o que é que tem o que é que foi localizado inclusive também tentar localizar os criminosos nessa varredura realizada nós encontramos armamento nós encontramos as drogas essas drogas foram todas apreendidas e infelizmente encontramos o senhor de idade que foi vitimado durante a atividade essas drogas estavam com quem essas drogas foram dispersadas no caminho da fuga dos marginais eles acabaram deixando essas drogas e o senhor foi encontrado ainda estava com vida por isso que a guarnição prestou socorro mas infelizmente acabou vindo a óbito agora major a gente teve lá no local os moradores afirmam sei que eu não trabalho da polícia militar que não houve perícia técnica e até que os policiais militares teriam retirado as cápsulas das balas do local isso de fato aconteceu teve perícia lá da polícia civil olha só o trabalho todo da polícia militar ele foi regular então foi um atendimento de ocorrência e naturalmente nada está aqui para ser escondido após a finalização da ocorrência isso aí foi formalizado foi feito o registro da ocorrência no DHPP e após o registro veio a equipe de perícia para fazer o levantamento das informações necessárias para o registro e a ocorrência da deflagração do próprio inquérito que deve ser feito pela polícia civil obrigado pelas informações major Paz Jéssica Wanderson volto com vocês tá bem então Mila muito obrigado pelas informações também ao entrevistado major Paz da polícia militar olha 50 toneladas de peixe estão sendo entregues a moradores da cidade de São Sebastião do Passé na região metropolitana de Salvador segundo a prefeitura da cidade 10 mil famílias carentes inscritas no Auxílio Brasil estão sendo beneficiadas esses moradores e moradoras já receberam no início do mês a Sexta Santa um kit de alimentos aí composto por feijão arroz, farinha leite de coco e também azeite de dendê olha daqui a pouquinho no Bahia Media tem informação importante para você que o Emoba está pedindo socorro morrer gente a unidade ali do Ana Nery que inclusive fornece sangue para metade das cirurgias cardíacas aqui da Bahia e também vamos conversar com Giana Matias ela segue na feira de São Joaquim pichichando né pichichando muito por aí Giana Exatamente Jéssica e o que chama atenção é que olha a movimentação aqui segue intensa tem muita gente por aqui fazendo as compras de última hora deixa eu adiantar aqui ô minha amiguinha conta aqui pra gente pro Bahia Meio Dia tá quanto o camarão? Tá quanto? Deixa ela envergonhada mas ela me disse que o camarão tá de 20 reais o quilo ela tá envergonhada mas daqui a pouquinho a gente volta Jéssica eu vou falar do quiabo já estamos de volta com o Bahia Meio Dia tem muita gente que tá trabalhando hoje que vai dar um jeitinho de sair mais cedo do trabalho pra garantir os produtos do almoço de amanhã pra ajudar essa galera olha a Giana Matias e tá na feira de São Joaquim mostrando os preços conversando com o pessoal movimentação intensa por aí né Giana? Exatamente Jéssica aqui é aquele corre-corre viu são os clientes chegando pra comprar tem vendedor que entre uma compra e outra já bate o almoço sabe e é importante a gente dizer também que amanhã é sexta-feira santa mas sábado também é a reabertura de muitos terreiros então também tem muita gente aqui comprando as oferendas comprando as coisas que são necessárias pra esse grande dia e agora Jéssica como eu prometi a gente falou do quiabo eu tô tentando descobrir aqui se tem quiabo mais barato eu até achei de alguns lugares aqui de 25 reais o centro e o pessoal tava me dizendo que tava meero viu aí eu cheguei aqui aí esse meu amigo aqui me falou aqui tá de quanto o quiabo? 30 reais 30 reais o centro agora por que não tá de 25 que nem nos outros lugares? é que tem que olhar a qualidade né que às vezes o senhor comprou o quiabo mais barato e joga a metade tudo fora a justificativa é essa né amigo 30 reais o centro mas é o quiabo do bom tá novinho? novinho do dia esse aqui fresquinho fresquinho e aí chegou aqui vai comprar outras coisas rola aquele desconto? tem tem se comprar do tomate cebola pimentão a pimenta camarão azeite dá pra fazer até 28 27 reais no centro e tá vendo aí como é seu nome meu querido? Marivaldo Marivaldo tá vendo aí Jéssica quem não chora não mama a gente vai conversando aqui vai pedindo os descontos e aí consegue né? é com vocês Jéssica e Wanderson valeu Diana o povo da feira é muito bom de negócio Marivaldo é esperto também compra tudo que dá desconto ó meu povo atenção essa época do ano não tem muito acidente o banco de sangue é importantíssimo e a unidade do emoba do hospital Ananeri está com níveis de sangue muito baixos o hospital é responsável por metade das cirurgias cardíacas do SUS aqui na Bahia e pra ajudar na captação de doadores a unidade fez uma ação em parceria com os músicos da orquestra Neugeba essa é uma oportunidade onde música e solidariedade se misturam nos próximos dias aqui no hospital Ananeri a campanha Doe para o Hospital do Coração quer chamar atenção para os jovens por causa dos doadores do futuro a partir dos 16 anos qualquer jovem já pode doar sangue desde que tenha autorização dos pais por isso inclusive a participação da orquestra juvenil do projeto Neugeba os músicos vieram pra participar deste lançamento essa unidade do emoba aqui no hospital Ananeri está completando cinco meses e tem estoque de sangue também em fase crítica precisando da sua solidariedade vou conversar com a doutora Isa Lira que é hematologista e vai explicar pra gente doutora quais são os tipos sanguíneos com estoque mais baixo nesse momento boa tarde nosso estoque de sangue O positivo e negativo ele é bastante crítico então nós estamos aqui nessa ação solidária junto com a Neugeba pedindo a todos que venham colaborar e que se tornem doadores com regularidade eu queria lembrar que nós somos aqui um hospital de referência para cirurgia cardíaca nós operamos crianças nós operamos adultos e é essencial que o sangue esteja aqui para que os procedimentos possam ser realizados as doações feitas aqui no hospital serão utilizadas nesta unidade ou em outras unidades de saúde são direcionadas a toda a rede como um todo e tem doadores que vem de forma direcionada auxiliar os seus familiares mas isso vai para o cômputo geral da Emo Rede da Emoba Obrigada doutora olha Helder está aqui ao nosso lado que é maestro Helder Passinho e vai explicar para a gente maestro os jovens músicos estão tendo essa consciência da importância que é trazer essa solidariedade juntar música e solidariedade Sim o Neujubá a série Neujubá funciona aqui ao lado do hospital Nanel e lá no Bemoba e já estamos com essa parceria com nossos vizinhos e conscientização os nossos músicos estão vindo aqui já começaram a vir a serem doadores também doar carinho vida sangue O que representa para o projeto Neujubá essa parceria estar aqui se doando doando sangue doando também a música de vocês para essa Isso para o programa Neujubá é muito importante porque o fundamental doação é compartilhar conhecimento compartilhar beleza esse é o papel da arte compartilhar beleza com o público e também faz parte compartilhar beleza compartilhar saúde então quem pode compartilhar saúde vai com certeza vir aqui ajudar essa campanha Obrigada maestro e olha as doações aqui na unidade do Emoba do hospital Ananeri podem ser feitas de sete e meia da manhã até as quatro e meia da tarde de segunda a sexta-feira só que nesta próxima sexta não tem funcionamento por causa do feriado santo Jéssica e Wanderson Tá então sete e meia às quatro e meia da tarde hoje até quatro e meia amanhã não tem porque é feriado mas segunda você já pode ir lá fazer a sua doação e se puder antes de viajar dá uma passadinha puder o seu sangue hoje até quatro e meia pode exatamente olha muita gente nas redes sociais comentando a lei lá de Juazeiro que dá prioridade para atendimento a advogados e advogadas nos bancos aí o Tom disse que priorizar advogado em atendimento bancário é absurdo porque não beneficiou médicos que estão na linha de frente o certo seria os bancos cumprirem a lei dos 15 minutos para contemplar a todos olha Márcio tá falando que que bonito ver todo mundo finalmente viajando para ver a família anterior amanhã irei para a ilha ver a minha boa viagem a todos bacana demais maravilha obrigada Márcio obrigada a todo mundo que participou amanhã a gente está de volta às 11h45 boa tarde e amanhã com cheirão de Dendê por cada esquina de Salvador um abraço até amanhã